Ai gente, tô sem nenhuma ideia de vídeo, velho, eu tô aqui na White Live sem fazer nada, mas vamos reagir aqui às novidades, né, que tem aqui dentro do Havaikin, gente, olha que bonita essas blusinhas, gente Eu tô com esse look meio assim, gente, meio fada, que eu tava tirando algumas fotinhas pra poder botar nas capas do vídeo, né, gente E eu tô sem ideia nenhuma de vídeo, gente, eu não sei o que eu vou fazer no vídeo de hoje Vamos vir pra alguma cena aqui, gente, ver o que vai acontecer, deixa eu só arrumar meu perfil aqui, pra poder tentar trollar as pessoas, tá, meu perfil tá de boa Dá pra trollar as pessoas, mas antes de tudo, deixa eu só vir ver o que tem aqui na caixa mistério, ó, gente, tem algumas galinhas, gente, uns ovos aqui Meu Deus, o Havaikin Life fazendeiro, agora vamos escolher alguma sala aqui pra nós entrar, que eu não sei o que fazer, gente Tem esse mapa aqui, gente, que eu nunca fui, eu acho, bem bonito, né, vamos entrar aqui nele Gente, acabei de chegar no evento e tem um negócio aqui, que é pra ficar aqui nesse negócio, ficar aqui nesse... Ah, é um LKWD, gente, bem-vindo ao nosso festival não sei o que, não sei o que, hum, que legal Então, gente, eu acabei de ter uma ideia no vídeo, gente, que é uma ideia muito louca Ou seja, eu vou me vestir aqui de uma menina bem feia, tá, e vou tá chegando perto de um menino e vou tá pedindo ele namoro, gente Se ele aceitar, ou se ele não aceitar, eu vou dizer que eu vou tá dando uma asa de presente pra ele se ele aceita namorar comigo Aí vamos ver se ele vai cobrar asas, gente, se ele cobrar, ele vai tá sendo o que? O interesseiro aqui dentro do Havaikin Life, né Então, vamos aqui montar um avatar bem feiona, né, cadê? Uma bem feia mesmo, gente, bem feia Na verdade, não tão feia, simplesinha, mas não tão feia, gente Vamos botar um conjunto aqui, tipo esse conjunto aqui, gente E agora vamos botar aqui um cabelo nela, gente, esse cabelo aqui Meu Deus, tá parecendo uma doida, gente Tá muito feia mesmo, gente, vamos botar essa roupa aqui E agora vamos chegar numa pessoa e vamos pedir pra namorar com ela, né, gente Vamos ver se meu perfil tá aquela fada butterfly ainda Pior que não tá, né, mas não sei se as pessoas vão montar Não, gente, mas eu tô achando ela muito feia Não, mas vai ficar assim mesmo, tem que ser muito feia mesmo Alguém mandou mensagem pra mim, foi a Fox Star Cadê? Bora vim aqui com a Fox Star, gente Cadê a Fox Star? Vamos mandar um... Não, não sei quem é a Fox Star, gente Vamos nesse menino aqui, gente, o único menino que nós achamos mais Bora nele mesmo Ele tá aqui, gente, ele é o não sei o que Vou mandar um oi garoto pra ele, entendeu? Vamos ver, gente, eu tô dando umas pausas assim Porque, tipo, eu tô com muita gripe, gente Tá com muito catarmo no organismo Gente, quer essa menina, gente? Nossa, olha que bonita, gente, ela Gostei, vamos mandar... Ai, deixa eu ver Acho que ela já namora, né, gente Ela namora, gente, eu já dei like nela, olha só Conheço ela, hein, ó Ela level quanto? Level 47 Eu ia aqui ter um presente, gente Vamos abrir esse presente Nossa, ganhei um monte de adesivo Amei, amei E aí, vamos perguntar tudo bem? Vamos perguntar se ele tá bem, gente Quando ele responder, eu volto aqui com vocês, tá? Gente, ele respondeu De boa, e tu? Eu falei, tô bem E você? Ele falou Sim, aí eu falei, eu tenho uma proposta pra te dar Ele falou, diga Ah, agora eu vou falar a proposta Se você aceitar namorar comigo Eu te darei uma asa De presente Agora Vamos ver o que ele vai responder, gente Se ele vai ser interesseiro ou não, gente Bora ver se ele vai querer a asa, entendeu? É isso Se ele aceitar namorar com a minha vata feia aqui, gente Ele vai... Vou dar uma asa de presente pra ele Tô todo embolado aqui na hora de falar Bora ver o que ele vai falar, gente Se ele vai querer a asa, se não, gente Nesse vídeo aqui, trolando as pessoas, gente Olha só que bonito esses eventos Deixa eu ver o que é que tem aqui Ai, que lindo essas coisas Vou mudar de roupa, gente Deixa eu ver Olha, tem roupa na promoção, galera Quero não Gente, ele não aceitou Meu Deus Achamos um garoto que não é interesseiro aqui dentro do Avak Life, gente Olha ele aqui, ó Ele é esse aqui, gente, ó Moço, você não quer uma asa, moço Uma asa por um presente Sai da minha frente, menina Que eu preciso fazer uma pose bem bonita Pra capa do vídeo Você não quer, moço? Um presente, uma asa em troca da sua fidelidade, moço Gente, um menino que não é interesseiro Meu Deus, se eu fosse solteiro E uma pessoa perguntasse pra mim Se eu queria uma asa só pra namorar com ela Eu ia aceitar agora Assim que ela falasse Eu já ia aceitar Comentem aí embaixo se vocês iam aceitar também, gente Porque eu sou interesseiro Eu sou golpista, entendeu? Eu quero benefícios pra minha pessoa E é isso, gente O menino não foi interesseiro Como vocês podem ver, né? Que bom que ele não foi interesseiro, né, gente? Imagina Qual era a cara que eu ia ficar Se eu falasse pra ele que não ia ter asa, né? O menino ia ficar tipo Mas então foi esse o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comentem aí embaixo alguns tipos de trollagem Que vocês gostariam que eu fizesse com as pessoas aqui dentro Do Ava King Life